Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi Vixe, Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Vixe, Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi Vixe, Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Vixe, Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi do meu sonho Opa, parcapi Opa, parcapi Opa, parcapi do meu sonho